Fragmentador de papel com corte transversal da Swingline Fragmenta também CDs e cartões de crédito A tecnologia sem interrupções e obstruções fornece um desempenho livre de problemas A fragmentadora para e a luz indicadora fica vermelha quando muito papel é inserido Para continuar fragmentando, simplesmente remova o excesso de folhas até a luz ficar verde A operação contínua permite que os maiores trabalhos sejam facilmente executados A autolimpeza e lubrificação automática ajudam a estender a vida do seu investimento E a Swingline DX1813 é durável, confiável e projetada para suportar o uso intensivo de longa duração Elas são até ecologicamente corretas com o modo de economia de energia, despertar automático e sacolas de papel para reciclagem A DX1813 vem com uma garantia de dois anos das máquinas Estes e outros recursos tornam a DX1813 a escolha certa para suas necessidades de segurança, energia e produtividade A DX19NI Obrigado.